Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti te liga, te liga nos sapatinhos Se liga, se liga, se liga, se liga no sapatinho Se liga, se liga, se liga no sapatinho Se liga, se liga no sapatinho Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga nos sapatinho Se liga, se liga, se liga, se liga, nos no sapatinho Se liga, se liga, se liga, se liga, nos sapatinho Se liga, se liga, se liga, se liga nos sapatinhos Se liga, se liga, se liga nos sapatinhos Se liga, se liga, se liga, se liga nos sapatinhos Se liga, se liga, se liga, se liga nos sapatinhos Se liga, se liga, se liga nos sapatinhos E aí